Música Aqui é a primeira aula de obediência do Aragon Educador de cães Espera que eu vou me levantar aqui Sentao, sentado Quieto, quieto Sentao, sentado Eso Quieto, quieto Sentao Aragon, sentado, sentado Quieto, quieto Ei, ei, Aragon Eso Eso Ei, sentado Sentado Ei, sentado Ei, sentado Vamos Eso Eso Muy bien Ei Ora, ora Ei, ei Ei, ei Eso Eso Sentado Muy bien Muy bien Conversando Conversando Ei, ei Junto Sentado Sentado Quero cocheo, bebe Muy bien Eso Junto Stop Sentado Muy bien Junto Aqui pessoal Primeira aula do Aragon Para vocês verem como é que a gente evolui um cão Eu faço o meu trabalho Eu competisco Fez ganho, não fez, não ganho Hoje vocês estão vendo uma aula Que não é competisco É uma aula com carinho A recompensa dele é o carinho Observa onde o Richard faz carinho nele E observa qual que é a recompensa A recompensa é a bolinha É o brinquedo Olha como o cão aprende fácil Numa aula Se você passar uma energia bom para o cão Passa uma energia boa Um equilíbrio para o cão Você tem que entrar em sintonia com o cão Olha a diferença e o resultado do cão Bravo É um bom cão Bravo Excelente Excelente cachorro Saludos a todos os amigos do canal Richard Gonzales Daniel Eder Cachorros por sempre Bravo Obrigado Richard Agora um exercício de defesa pessoal A cadela marcha defendendo o Eder Agora vocês vão ver na prática como é que a gente trabalha esses cães Observe o comportamento e a reação da cachorra É uma simulação tá pessoal De defesa Ele tá simulando que tá falando no telefone O Eder deu a voz de comando e cuida Todo tempo controlando Ele botou o telefone no bolso E começou a espetar E agora ele foi na direção dele A cachorra vai fazendo a defesa E agora a cachorra recebe o elogio E agora a cachorra Faz mais uma passada com ela Eder Peguei uma iluminação boa aqui E aí Parei Se chama Li Su Se chama na perra Li Li Su Li Su Qual raça? Ele é um mestiço de Pudu Minitoi É um mestiço de Pudu Minitoi Qual a idade? Tinha um ano Um ano Fazendo trabalho de educação Láça Quieta aí Se toca Suelta lá E te viene E la deja aí E lo quieto Lí quieto Ei Oi Pede pra ele fazer Mais uma passada com ela Pede pra ele fazer Mais uma passada com ela Ei Ei Education Pede pra ele fazer live Então está aí um treino de obediência com Poodle Mini Toy, para vocês verem na prática que a gente não treina só cães adultos, cães de guarda, e não é que nem eu faço só reabilitação. Agora vai começar a vir mais vídeos de obediência com diversas raças de cães na prática. É bacana quando a gente faz essa parceria com pessoas que gostam de cães que nem eu gosto. Um exercício de busca com o cão e ao mesmo tempo uma interação com o cão. Aqui a gente trabalha a comunicação e audição do cão. Agora a gente vai fazer uma iniciação de uma lançada de presa com o filhote. Essa é uma iniciação. Como é que a gente faz uma iniciação de presa? Lá, Lá. 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 Quieto. Vem, o vilies! Toma! Lá! Vem! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então tá aí, pessoal, com o Führer, Richard, muito bem. Aqui estamos vendo um cão de trabalho junto com uma criança. Para mostrar como o cão faz a proteção. Ele tem que ter um ouvido bom, tem que ouvir, até que seja uma criança. Aqui é uma demonstração, o cão protegendo a criança. Observe o cão todo tempo me cuidando quando eu estou girando a criança. Ele não tira o olho de mim, todo tempo fazendo a proteção da criança. E aí, tem que ter um ouvido bom. 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 Então, para quem está acompanhando, falei que havia vídeos bons para o canal. E aí, estão gostando? Então tá aí. O adestramento no dia a dia não é só para adulto ou só para cão de guarda, para proteção. Mas sim para proteger também uma criança, uma criança com 7 anos, fazendo um trabalho de proteção e, ao mesmo tempo, comandos de obediência na prática. Estão curtindo o canal? Isso aqui é uma interação com o cão, para brincar com o cão. Nessa brincadeira, tudo o cão aprende. Deus do solto, Deus do não, momento de pegar, fortalecer a mordida, interação com o dono, não é só adestrar, não é só fazer petisco, fez ganho, não fez, não ganho, não. Tem que ter interação com o brinquedo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.